Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hugo Medeiros aqui para vos ensinar se vocês forem subscritores como podem fazer para não perder um vídeo de um canal que vocês gostam ou se forem youtubers e tiverem um canal como podem ensinar aos vossos subscritores como podem fazer para não perder um vídeo vosso. Então, primeiro que tudo, vocês vão aqui ao YouTube aqui na vossa imagem no canto superior direito, clicam e vão aqui à roda dentada definições do YouTube. Em seguida, aqui na barra lateral esquerda vão a e-mail e aqui vocês podem ter selecionado esta opção, não é? Então, a ideia é vocês selecionarem esta opção Receber e-mail sobre a minha atividade no YouTube. Eu sei que muitas pessoas já têm isto mas depois falta a segunda parte. Aqui, últimas atuações do YouTube, é indiferente vocês é que escolhem como preferirem e vocês depois têm que ir aqui a Subscrições de Canais Gerir atualizações dos canais subscritos Clicam E aqui, os canais que têm um visto são aqueles que vocês vão receber um e-mail a dizer que esse canal recebeu um vídeo Recebeu não, carregou um vídeo Por exemplo, vocês podem selecionar todos aqui em ações e pretendo receber atualizações Vai colocar um visto em todos os canais Imaginem que eu não quero receber notificações do Bandex nem da Beatriz Gosta mas quero receber do Austin Evans e do Dante Life Portugal Então, tiro o visto destes dois e meto o visto naqueles que quero receber Isto vai ser um pouco spam Eu vou-vos mostrar aqui o e-mail Por exemplo, 4Saken acabou de carregar um vídeo Ou seja, cada vez que for carregado um vídeo vocês vão receber notificação Recebem um e-mail com o vídeo e com a descrição do vídeo Vocês clicarem no vídeo vão ser redirecionados para o vídeo Vai ser um pecado spam porquê Porque vocês vão receber um e-mail sempre Aquele canal ou outro qualquer que vocês ativaram Carregou um vídeo Então, eu sei que existem muitas pessoas que têm Por exemplo, 300 subscrições e certamente não veem todos os vídeos Eu no meu caso tenho 71 Não tenho esta opção ativada Só a ativei para vos mostrar Porque eu vejo na notificação na página principal do YouTube E quando eu sei mais ou menos a regularização A periodicidade em que eles metem um vídeo E se não o recebi na página inicial que por vezes acontece Vou ao canal e verifico Mas pronto pessoal, é isso Se não querem mesmo perder um vídeo Vocês podem ativar esta opção E vão receber um e-mail E depois no vosso e-mail podem criar Podem criar opções para Enviar esses e-mails diretamente para uma pasta Para não estar na página inicial A esturvar e terem muitos e-mails E é isso pessoal, fiquem bem E até o próximo vídeo